A receita de hoje é com uma fruta que encontramos praticamente o ano todo, na natureza e na hortifrute, a banana. Eu gosto de todas as variedades e adoro usar banana tanto em receitas doces quanto salgadas. Farofa de banana, purê, hum, só de pensar minha boca enche de água. Mas a receita de hoje será doce e com banana prata, uma torta deliciosa que fará o maior sucesso na hora do lanche ou servida na sobremesa quentinha com uma bola de sorvete. Mas prestem atenção porque eu aposto que vocês vão se surpreender com o modo de fazer. Misturamos uma xícara de farinha com uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal. Tudo previamente peneirado. Isso é super importante tanto para essa receita quanto para qualquer bolo. Agora batemos brevemente dois ovos com meia xícara de leite. Prontos para montar? Pois é, é só isso. Precisaremos de um refratário. Nele colocamos uma camada de banana picada, uma camada de nozes grosseiramente picadas, só um pouco, e uma camada de mistura seca. Repetimos esse processo três vezes, terminando com uma camada da mistura seca. Para terminar, regamos com duas colheres de sopa de manteiga derretida em volta de todo o refratário. Despejamos a mistura de leite com ovos por cima. Estranho, né? Eu sei, mas confia em mim. Agora polvilhamos um pouco de açúcar por cima. E levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar. Espero que a essa altura vocês já tenham corrido para a cozinha. Mas, se faltar algum ingrediente em casa, a Hortifruti tem lojas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Os endereços e outras informações interessantes sobre os alimentos, vocês encontram no site www.hortifruti.com.br Gente, acho que eu tenho que me despedir. Eu não vou ficar aqui comendo sem poder oferecer um pedacinho para vocês. Beijo e até breve. Tchau, tchau.